E aí A Ferroviária venceu os dois Do Atletique, foi pra final O Ferroviário empatou o primeiro Venceu o segundo Caxias e Atletique ficaram pelo meio do caminho Mas subiram Os dois estarão na Série C ano que vem E Ferroviário, com a melhor campanha Invicto Com a Ferroviária Disputaram ontem, quarta-feira Dia 13 de setembro O primeiro jogo de ida em Araraquara Gente, uma loucura, né? Uma loucura Sincero e honestamente, a CBF Menosprezou a Série B Fez uma loucura, jogou quarta Pra que isso, gente? Pra que isso? Por que não fez domingo, domingo, domingo Os times saíram Cansados, extenuados Jogaram no último final de semana Jogos complicados E aí já fica quarta-feira Por que não fez a primeira final em Araraquara Até pra premiar cidades Com uma final Um final de semana Ou outro Pra que essa loucura? Pra que essa loucura? Tem em setembro, né? O calendário da Série B Da Série A Vai tudo lá em novembro Dezembro Pra que essa loucura? Enfim Acho que maltrataram Principalmente o Ferroviário Que teve que fazer umas viagens malucas E tal Chegou, pô Chegou esbagaçado em Araraquara E fez uma partida brilhante Zero a zero Mas sem essa necessidade Então atenção Departamento Técnico da CBF Preste atenção nos clubes Pra que essa loucura? Pra que essa loucura? Era possível fazer dois finais de semana Premiava a cidade de Araraquara Com um jogo final de semana Uma final De campeonato brasileiro Depois na semana seguinte No final de semana Premiava-se o PV Na Fortaleza Enfim Fizeram um jogo louco E esse jogo louco A Ferroviária mais uma vez Jogou com o time em reserva E o Ferroviário chegou esbagaçado A ponto de o Felipe Guedes Machucar logo no início Um lesão muscular Teve que ser substituído Pelo Thiaguinho Pra que fazer isso? Mas enfim Foi zero a zero Bom jogo Chance dos dois lados O Alexandre Lopes Está de parabéns Porque a Ferroviária é um time Muito bem treinado Muito preparado Paulinho Kobayashi também Seu time está invicto Pode ser campeão invicto Dentro de casa Sensacional essa final E o primeiro jogo Vocês vão ver Apesar da Ferroviária Jogar com o time Reserve E no segundo tempo Colocando alguns titulares Como ela já tinha feito Na fase anterior Com o Atlético Por causa da maluquice Também Para se classificar Para o acesso Ela fez o primeiro jogo Com o time reserva Com o Atlético E ganhou em casa E aí com o time titular Ganhou fora O Alexandre Lopes Repetiu Isso porque o time Realmente estava estenuado Então provavelmente A Ferroviária vai com a sua Força máxima Para jogar com o Ferroviário Agora no próximo sábado No PV em Fortaleza Certo? Novo empate Decisão vai para os pênaltis E evidentemente Quem vencer Será o campeão Mas os dois Já estão na Série C O ano que vem Vou falar de tudo isso Ficha técnica Explicar o que é a condição Na partida Renda Enfim Tudo para você Antes de mais nada Convido vocês a fazer Inscreção aqui no canal Do Liza Demar Ativar o sininho Para cada novo vídeo E você ser avisado E principalmente Pedir seu like Pedir sua opinião Pedir sua informação Enfim Me ajude a fazer aqui A Série D Do Campeonato Brasileiro Lembrando que lá Já tem vídeo da Série C Da Série B A Série A começou ontem Mas tem o vídeo Antes da janela Da janela não Das datas Fifas Enfim Tem Copa Paulista Tem Bzinha Do Campeonato Paulista Tem tudo lá Se você curtir Os vídeos estão lá Todos em cada um Na sua pasta Certo? Então vamos lá Vamos começar com O jogo da final Ontem Estádio Morada do Sol Em Araraquara A Fonte Luminosa É em Araraquara Ferroviária E Ferroviário Ficaram no empate De 0 a 0 A Ferroviária Jogou com seu time Reserva Léo Al foi o goleiro E não o Saulo Cleiton Depois entrou Vitor Ricardo Medina Alisson Dutra E Chico Bala Pablo Gabriel Antônio Filipinho Daí entrou Vitor Barreto Que é titular Judá Depois entrou Paulinho Santos Que é titular Batista Depois entrou Pilar Que é titular E o Marcos Nunes Depois entrou Tomás Que é titular Percebam que o Alexandre Lopes No segundo tempo Foi dando uma reforçada No time Para ver se conseguia Vencer dentro de casa 4.199 torcedores Quase 42 mil reais De renda O Paulinho Kobayashi Escalou o ferroviário Com o Igor Rayan Vamos lembrar Que o titular Tá machucado Wesley Alisson Eder Lima E Brian Felipe Guedes Que saiu logo No comecinho Machucado Lesão muscular Para essa maluquice Dessas viagens Do ferroviário Depois entrou Tiaguinho César Sampaio Tarcísio Depois entrou Rony Nobu Que foi expulso No final do jogo Gabriel Martins Depois Abner Cadubarone Depois Caio E o Ciel 41 anos Tá jogando bola O Ciel Ciel Tá jogando bola O veterano Ciel 41 para 42 anos Enfim Foi o cara mais perigoso Do ataque do ferroviário O que a gente pode citar Na partida O jogo Apesar de dois times cansados Apesar da ferroviária Com time reserva Apesar da maratona aérea De viagem maluca Que a CBF fez Para o ferroviário Maltratando Seus filiados Mesmo com essa Situação Atípica Até eu falo Porque não tem sentido Você fazer Um campeonato Assim maluco Né Maluco Parou a data FIFA Ah mas não parou A série A e a série B Mas a série B Tem alguém convocado Então parasse a C e a D A CBF Não tem critério Infelizmente não tem critério Pois bem O jogo começou com o Ciel Ficando cara a cara Logo no comecinho do jogo Cara a cara com o goleiro E tal Quase o Ciel fez Né Aí o Filipinho É uma atacante Meia atacante Da ferroviária De Araraquara Também Boa jogada Quase fez o gol Da ferroviária Então você vê que em quatro minutos Uma chance clara Para o ferroviário Uma chance clara Para a ferroviária E aí depois O Ciel chegou a marcar No primeiro tempo Mas estava realmente impedido Não sei se vocês acompanharam A partida Foi transmitida pela TV Brasil Sábado aliás Sábado Três horas da tarde No PV TV Brasil vai também Você que curte A TV Brasil Vai transmitir Tá Aí o Ciel Marcou Mas estava impedido Aí o Antônio Cabriel Cruzou O Batista Dentro da área Cabeçou Quase fez o gol Da ferroviária Se você for fazer Um apanhado geral Do primeiro tempo A ferroviária Teve duas grandes oportunidades E o ferroviário Teve duas grandes oportunidades Então veja que esse negócio Ah, estava com o time reserva Da ferroviária Ela venceu o Atlético Com o time reserva O Alexandre Lopes Vem falando isso Como a CBF Está fazendo maratona Quarta e domingo Quarta e domingo Agora Não está espaçando Com uma semana Ele tem feito a opção De jogar com o time reserva Em casa E com o titular fora Foi assim com o Atlético Aliás, a ferroviária Ganhou todos os seus jogos Em casa E mesmo fora de casa Não perdeu Empatou Ou venceu E foi assim que chegou Na final O ferroviário Veio invicto Mas olha Contra o Maranhão Ele tomou um gol Às 45 do segundo tempo 1x0 para o Maranhão O Maranhão estava se classificando E aí aos 50 Empatou E venceu Dos pênaltis E também no finalzinho Nos acréscimos Segundo tempo Acabou vencendo o Caxias Então também O ferroviário Vem suando Vem não sei o que Mas vem honrando Sua torcida Vem mostrando raça Vem mostrando garra Vem mostrando determinação Enfim Um time muito bem treinado Aí você teve duas oportunidades Para mim Claras Eu acompanho no jogo Para cada lado Não dá para você falar Que teve um time Que dominou Acho que os dois times Estavam procurando Veio o segundo tempo Aí eu entendi Que o ferroviário Voltou melhor O Tiaguinho Teve uma boa oportunidade Para o Ferrão Para o Tubarão Aí o Tiaguinho Meteu uma bola na trave Aí a ferroviária Aos 13 Deu uma contrapartida Com o Vitor Barreto Tinha acabado de entrar E ele quase fez o gol Da ferroviária Aí o Paulinho O Paulinho Que também tinha entrada Titular Quase marcou Para a ferroviária Exigiu uma boa defesa Do goleiro O Igor Rayan Aí o Ciel Cobrando falta Mandeu uma bola na trave Então se você for ver Na segundo tempo Teve duas bolas na trave O ferroviário A ferroviária Teve uma grande chance Com o Vitor Barreto Outra com o Paulinho Jogo igual também Jogo igual Mas Pelo cansaço Por defender Invencibilidade Por ter a facilidade De jogar o segundo Dentro de casa Com o apoio da torcida E tudo Eu entendo Que eu achava Que o ferroviário Ia vir no bagaço físico E ia se arrastar em campo Não Foi valente Foi determinado A ferroviária Que time reserva Foi valente Foi determinada Times que foram Para o ataque Que buscaram a vitória Times competentes Mas o 0x0 Acabou Sendo placar final Agora gente Sábado agora TV Brasil Três da tarde Novamente Ferroviária Que aí vai com o time titular Contra ferroviário É aquela situação normal Novo empate Pênalti Não tem prorrogação Não tem vantagem Tem nenhuma Evidentemente Se você empatou O primeiro jogo Quem vencer É o campeão Né Mas vocês sempre se atentem Que a ferroviária De Araraquara Interior de São Paulo Ferroviário De Fortaleza Com Cearense Ferroviário Os dois já subiram Agora é o título Só Os dois já subiram Junto com o Caxias E junto com o Atletique Caxias Lá de Caxias do Sul Do Rio Grande do Sul E o Atletique De São João del Rey Minas Gerais Os quatro subiram Em 2024 Os quatro vão disputar Série C E agora Sabadão Nós vamos acompanhar A grande final Da Série D E eu vou acompanhar Tudo aqui Pela televisão Vou anotar todos os detalhes Tudo pra você Lembrando Que o O Felipe Guedes Saiu machucado Acho que não joga O segundo jogo Pelo que eu vi Acho que não joga E também o Rony Lobo Que entrou no segundo tempo Foi expulso Também não joga A Ferroviária Não tem nenhuma baixa Porque todos os seus Tira no Vitro Barreto Paulinho Santos Pilario Tomás E o Vitro Ricardo Que entraram no segundo tempo Os titulares Foram preservados Pro jogo final PV Fortaleza Você quer ir de Fortaleza Da região 15 horas de sábado A grande decisão E quem não está Quem não tem Ou não tem uma situação De poder estar no estádio Acompanhe pela TV Brasil Esse grande jogo Eu vou acompanhar tudinho E depois venho com vocês Com todos os detalhes Da grande final É isso aí Forte abraço a todos Até lá Tchau